Boa tarde, meus amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Temos um belo dia de sol aqui no estádio. Uma tarde perfeita para o esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo. Dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias sabe que o clima é de muito respeito ao adversário. Mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Dois grandes times em um jogo que atrai a atenção dos torcedores do mundo inteiro. Então, de certa forma, dá para a gente dizer que voltaremos aos tempos românticos do futebol. Todas equipes tinham mais preocupações ofensivas do que defensivas. Mas é um jogo mais solto, um jogo mais leve. Um festival de gols para você, Nath. Um jogo mais solto, um jogo mais solto, um jogo mais solto, um jogo mais solto. Bola, bola no gramado. Inverteu o lado da jogada. Botou para correr. Um passe mini-véreo. Nóis! Pegou mal demais. Está em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol desse? Guretzka. Guretzka. Kimmich. Bavar. Procurou alguém ali na frente. Olha o drible. Deslavei a mão lá. Calma. Calma. Aplausos Espaulou o goleiro Peteu para o gol Goretzka É um jogador que está com o faro de gol sempre em dia Se der a oportunidade ele vai lá e bate Lançamento por entre a defesa E a bola chegou nele Tentou tirar mas ainda tem perigo na área Kahn Vai marcar a batida Aplausos Aplausos A posição é boa Chutou Witzel Mandou a bola ali pela esquerda Guerreiro Deixou para trás a defesa Tem aí uma bela chance para o cruzamento Driblou Boa jogada Abriu o jogo na frente Opa Que beleza Isso aí é falta E o juiz confirma Será que ele vai levar cartão? Não, não O juiz prefere não mostrar o amarelo Guerreiro Isso aí é defesa do goleiro O chute foi ótimo E a defesa foi melhor ainda Todo mundo trabalhou muito bem agora Sané Koretska E a defesa afasta o perigo Lá vem ele de novo Muita bola para lá Muita bola para cá Mas quase nada de chutes a gol Até agora é um joguinho bem xoxo Né, Miu? Koretska Chutão para frente Kahn ganhou a disputa de bola com autoridade Opa Falta dele ali Não tem discussão O cartão amarelo ficou até barato E poderia ter sido vermelho Reis Moni Reis Su Tira a bola da defesa de qualquer jeito Guerreiro Cobrança feita na direção da segunda trave Outro E ganhou por cima de cabeça Chegou livre para tocar de cabeça Mas acabou errando feio Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa Pava Pava Na bola Reis Guerreiro Bola enfiada pelo meio da defesa Su Su Koretska Ele mandou a bola pra frente Opa, tirou dali do jeito que deu E ele chega bem pra acabar com o ataque Abriu o jogo pela ponta E recebe Sané E ele recebe em boa posição na ponta E ele tenta afastar o perigo E o time retoma a posse de bola rapidinho Pavard se posiciona pra receber Guerreiro Passe pra frente Kahn Sané Se ela tivesse chegado ao seu destino Seria uma belíssima jogada Mas não deu A tentativa era boa, né? O passo é que foi errado pelo meio E agora O que é nóis? Defesa maravilhosa de Neuer Boa defesa do goleiro O grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade O juiz mostra o cartão amarelo pra ele Acabou o primeiro O segundo tempo Tá criando, tá atacando, tá jogando bem Mas não tá fazendo gol É só isso que tá faltando pro segundo tempo Aqui ainda não há gols Vamos para os 45 minutos finais O Dortmund Dominou todo o primeiro tempo Mas o placar não refletiu isso não Mas ainda tem toda a segunda etapa Pra fazer diferente Goretzka Meteu um bico nela Lá pra frente Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Kimmich Kimmich Era só levantar a cabeça Antes de bater na bola Teria visto que não tinha ninguém Nenhum companheiro Pra receber essa bola na área E o time consegue conter o avanço do adversário Jogou na frente Pra ver o que dá Kimmich Jogou a bola lá pra frente Hazard Muito tempo de futebol E nada de gols Zero a zero Kahn Lançou pro companheiro Kimmich Quase 90 minutos De bola rolando E nada de gol Sui Boa tem Kimmich Goretzka Goretzka Vai mandar a bola direto para o ataque Sané Ficou ali na esquerda Procurando alguém Witzel Kahn Está sofrendo uma marcação implacável Como é gostoso ver um volante todo campista Um cara que joga Que sabe se é pro jogo Que sabe passar a bola Belo drible Enganou a marcação Cruzamento Impediu o ataque adversário E acerta o título Gol Tudo ficou mais fácil Pela bela matada de bola Aquele tempo Deixando o jeitinho que queria E depois saiu pra baixo E aí O que ele vai falhar E aí Aquele tempo E o time sai na frente, 1 a 0. Eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar à frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso fui eu mesmo que falei isso. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais boa. Vem o passe. A posição é boa. Bunier. Hummels. Guerreiro. Falou assim, Mimim aqui, ó, Mimim. Kimmich. Sané. Chegou bem, recuperou a bola. Goretzka. Kimmich. 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 E o juiz apitou em falta marcada. Fechou o tempo de vez. Alguém falou, sua mãe não é homem. Um pouquinho mais de tranquilidade e menos violência e ter evitado uma falta tão perigosa como essa no finalzinho da partida. Lá vem a batida. Daí mesmo. Goretzka. O chute. Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Esse é um cara que bate de longe e sai de arrestar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Olha que bonito, que bela troca de passas, que jogada vistosa. Mas precisa ir pra frente, pô. Buscar o gol, o ataque. Lewandowski. A metida de bola. Vem a batida. Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Chegou a hora da substituição. O cara tava pregado em tempo. Não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Passamos dos 90 minutos. Vamos para os acréscimos. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Chegou a hora certa. O juizinho, o Lúcio, o relógio encerra a partida. Foi só de 1 a 0. Mas, se 1 a 0, só 3 pontos. Valeu a luta. Jogaria a perseverança pra buscar a vitória com o gol no segundo lugar. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betting por ter nos ajudado, colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? Obrigado não por dividir mais esta transmissão, caro mestre Milton. Por multiplicar esta transmissão. Até a próxima. Tchau, tchau.